Marca, 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 marca... Boa. Marca, marca, marca... Boa, boa, Guilherme. Jogou, hein, Grisada? Boa, boa. Reuni aí, rapaziada. É o seguinte, então, hoje... É difícil falar. É um dia muito especial pra mim. Mas foi meu último jogo aí como profissional. Vou aposentar aí, vou anunciar a aposentadoria E pendurar a chuteira de vez Que honra, cara Pô, boleiro Que pena, cara, a gente vai assistir tua falta aí Nos jogos, né, pô, mas Mas bora ficar feliz, bora comemorar Pelo menos vem assistir nosso jogo Não, 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 pode deixar, pode deixar Tem que saber a hora de parar, né Tem que saber a hora de parar Já fiz demais pelo futebol aí Saio de cabeça erguida aí Mas como o Didi falou Vamos lá que o Danone é por minha conta Ah, que saudade, cara Que saudade de jogar, hein Tá dentro do campo aí Ai, ai, ai Mas assim não, né, cara Ah, o time tá perdido, cara Não Não Cara, assim Vocês vão perder de goleada, né Não, não, não pode Não, não Cara, acho que eu vou fardar Acho que eu vou Vou ter que voltar os gramados Não, assim, não dá Não dá, assim, não dá Movimento, movimento Passa, passa, passa Isso aí, pô Isso aí, bora, bora Calma, calma, calma O que que é isso, boneiro O que que tá falando aqui Tu não tinha se aposentado Cara, mas vinha aí assistir o jogo Vinha aqui assistir o jogo Pra matar a saudade, cara Pô E quem tinha que se aposentar Era vocês, né Aí fardei de novo Pra ajudar Senão vocês vão perder esse jogo aí, cara Voltei, voltei, voltei Bora, 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 bora Voltei, voltei E papai, tu não tinha se aposentado Ah, rapaziada, então Vem aí assistir vocês Matar um pouquinho da saudade, né Mas vocês estavam me matando, né Mas como futebol é esse Tá louco Ah, tive que voltar a fardar E graças ao pai aqui, né Saímos com a vitória Mas enfim, agora Depois do jogo de hoje aí Agora vou me aposentar de vez Ah, vamos Não, eu tava olhando de fora Eles não tem que ajudar o time mais Agora, agora chega Não, fechou Tô no meu limite aí Se aposentar com dois golaços aí Tá show, né Agora vamos lá que De novo o Danone é por minha conta Boa, mano Agora o pai pendura a chuteira de vez Olha aí, procura aí Olha ali E aí, Didi Presença inútil, irmão Vem aí ver o show, pô Ah, Didi Saudade, né, cara Saudade Me aposentei aí Mas não consigo Ficar aí Só assistindo de casa, né Mas só vim Só vim ver o jogo aí, cara Não, tranquilo Vem, não vão precisar de mim, né Que agora O pai aposentou de vez, hein Relaxa, moleiro Que o time tá entronado, tá Mas senta aí Pega aquele Danone Não, show, pode deixar Pode deixar, tá Valeu, moleiro Valeu, valeu, Didi Esse, esse Didi, cara É ruim, mas a gente boa Calma, não Ei, tira Tira Focadinha Eu tenho que virar Rapaziada, voltei Ué, mas como assim, moleiro? De novo? Ah, mas ô, eu tento me aposentar Mas vocês não deixam, né Pô, assistiu o primeiro tempo ali Não tem como, né, rapaziada Tá Tá Vamos lá, então Vamos nessa, cara Vai, 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 vai Boaço Vamos Pega aí Deixa pra mim Tem certeza? Didi Pô, porra, ele faz tempo que tá parado, né Faz tempo que eu tô parado, cara Se vocês tão jogando, eu não tenho a mesma qualidade que eu Deixa pra mim Tá, tá Vai lá É, eu vou ter experiência Eu vou ter experiência Vai lá Boa sorte, boa sorte Vambora, vambora Vamos lá Vamos dar essa O que fazer, Boleiro? O que fazer? Vamos dar, Boleiro? Pega! Bola! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Saindo do campo aqui Vamos pegar uma palavrinha do Boleiro Boleiro, se aposentou uma Se aposentou duas E agora, Boleiro Vai se aposentar de vez Agora, depois desse jogo aí Vou me aposentar O velhinho tá cansado, né Cansado de fazer gol Mas a gente tem que ir entendendo Os seus limites, né, cara Então, acho que dessa vez Chegou a hora Graças a Deus, mais uma vez Eu pude ajudar a equipe aí Mas agora vou pendurar a chuteira aí Agora o pai tá aposentado de vez aí Tá? Obrigado, valeu, valeu, valeu Obrigado, Boleiro Aí, com vocês, um interminável Boleiro Fiz muito gol nesse campo Ensinei muita gurizada aí Mas Olha só Gurizada de hoje Só quero cabelinho Arrumado Chuteirinha colorida Não Acho que o velho vai ter que fardar Essa gurizada só quer fatinha Acho que o velho vai lá fardar e fazer um golzinho Que me aposentar, nada Ai, ai, ai Ai, minhas costas Ei, o velho tá livre O velho tá livre Ai, ai, ai 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 Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Leguelé Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Leguelé É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado teu carro Joga-se aonde, hein Respeito que por chegar Já